Você está ouvindo a Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um podcast Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Meu prazer, sou José Lucas e como de costume, voto com a presença e luz daquele que tem mais anos de jornalismo na área de concurso público do que o William Bonner tem de cabelo branco. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira! Olá a todos! É um prazer estar aqui mais uma semana participando aqui do podcast. Mas, José, você gosta de me sacanear todo o programa, que está sempre me chamando de velho. Impressionante, impressionante. Pelo menos, dessa vez, você me comparou ao William Bonner, né? É um cara bonitão e tal. Vou receber isso como um elogio, tendo aí como, querendo entender que você fez um elogio a mim, né? Porque você é um cara bonito, você é um cara bacana. Obrigado, obrigado, tá, Caruza? Obrigado. Não vou pensar aqui pela questão da idade, não. Mas vai lá, toca o barco. É porque o William Bonner, ele passou a usar barba depois que ele viu o Luiz Fernando. Ah, tá bom. O meu é preguiça de fazer, ele eu não sei, o meu é preguiça de fazer mesmo. É, a minha vai essa barbixa de voz, porque infelizmente quem tem que pintar as plataformas de estados não está vendo essa minha barbixa muito chique. Mas quem vê futuramente no YouTube vai poder presenciar essa minha beleza e a beleza do Luiz Fernando e a beleza da convidada de hoje, porque hoje eu falo realmente sobre o que ela sabe fazer muito bem, que é ensinar e escrever. Porque geralmente a pessoa que vai fazer contos públicos, em especial a prova discursiva, ela escreve bem nas aulas, ela treina bastante, que você está tudo certo durante a preparação. Só que chega na hora da prova, essa habilidade some, as ideias não ficam bem organizadas e acaba produzindo um texto que nem o Aurélio entende a pessoa escrevendo. Se você deseja que isso não aconteça durante a prova discursiva, ou simplesmente quer aprender a desenvolver uma boa técnica de escrita para ser aplicada no concurso, a professora Maria Alvarenga, que leciona a língua portuguesa na Negraal Cultural, vai dar sete, nada menos que sete interditas para você fazer uma ótima redação. Seja bem-vinda, professora Maria Alvarenga. Fala aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estrear aqui como podcast, e o Integral Cultural representando essa empresa, porque eu tenho muito orgulho de trabalhar e falar desse assunto bem tranquilo, né, galera? Porque falar é uma habilidade, né? A gente fala muito, a gente gosta de falar, mas é impressionante quando vai colocar no papel aí as pessoas ficam nervosas, uma coisa que você faz naturalmente. Acho que a ideia é essa, trazer naturalidade aquilo que você já faz no dia a dia. Porque a gente coloca ali monstros, né, com uma dificuldade que às vezes é mais um nervosismo de prova. Concordo. Geralmente eu acho que as pessoas, elas têm mais facilidade de se comunicar com o monge pela internet do que na hora de escrever propriamente dito. Então, professora, a prova de redação, geralmente, ela é meio colocada em segundo plano. Na hora de se preparar, a pessoa que vai fazer concurso público, ela se preocupa muito com as disciplinas da parte objetiva, seja elas de direito, como direito constitucional, administrativa, penal, também com a questão de raciocínio lógico, que as pessoas têm que ter muito matemática. Mas a prova de redação e até mesmo a prova de português, que é uma prova que cai em absolutamente todos os concursos públicos, fica em segundo plano. Então, você acha que isso realmente acontece? De como se prejudica a pessoa que vai fazer concurso? Sim, isso acontece. Em geral, as pessoas, elas querem orientações de como fazer a redação, mas eu sinto que quando é o momento de elas colocarem essas dicas, né, essas ideias em prática, elas correm um pouco. Então, eu sempre percebo uma galera querendo muito assistir as aulas, dicas e tudo mais de redação. Mas basta eu falar, agora é com você, você vai escrever. Dá um bloqueio, um nervosismo, um bate que parece que é uma coisa que a pessoa nunca fez, né? E como eu falei aqui, é algo que a gente tem que entender que é natural. A gente tem um curso de se posicionar sobre tudo. Então, se você pensar, então você já pratica isso no seu dia a dia. Quando você está se posicionando, quando você ver algo e diz que concorda e não concorda com aquele assunto, você já está produzindo esse tipo de texto que as provas para concurso pedem. No entanto, parece que quando a gente fala, olha, agora é a tua vez, vai lá e faz, vem um bloqueio. Alguns pensam até que vai ser produzido um tipo de texto que ele nunca viu na vida ou que ele nunca produziu. No aula, ele se dá conta que é algo que faz parte do dia a dia dele. E a estrutura básica da redação, que muitas pessoas, como a senhora falou, estão fugindo, ela é dividida por introdução, que eu acho que não pôde muito disso. Introdução, desenvolvimento, conclusão, nada mais. Só por essa estrutura, na teoria, na teoria seria mais fácil fazer a redação. Mas aí, na hora de voltar na prática, tem várias dificuldades, são várias, que a gente vai falar ao longo do nosso podcast. Como o concurseiro, ele consegue estruturar cada uma dessas partes de forma adequada? E, em média, quantas linhas ou parágrafos cada uma dessas partes deve ter? Então, o que a senhora sugere na hora de botar a redação na folha do papel? Bem, o que ele precisa entender é que quando a gente passa e fala, olha, o seu texto tem que ter três partes básicas, e claro que tem que ter, até porque ele tem que obedecer uma tipologia. A primeira coisa que o avaliador vai analisar do seu texto é se ele obedece aquela tipologia exigida, né? Senão, ele pode ser ali mesmo anulado. Então, o que é uma introdução? Que tipo de informação se espera em uma introdução? Basicamente, quando você recebe o tema, ele tem que aparecer na sua introdução. Ali você vai pegar as palavras mais importantes e elas têm que aparecer na sua introdução. Porque o que é a introdução? É o momento que você mostra ao seu leitor sobre qual assunto você vai falar. O seu texto não pode ser dependente da prova. Por mais que o avaliador saiba qual é o tema, o seu texto tem que ser algo independente. Tanto que o que ele vai avaliar vai ser o seu texto. Ele não vai ter o caderno de questões na mão. Então, o que é uma introdução? É o momento em que você menciona a básica do tema e o seu posicionamento. Nessa hora, o importante aluno entender é que ele não vai escrever um texto para informar o avaliador sobre o assunto. Em geral, as pessoas começam a cometer erros graves na introdução, porque como nós estamos acostumados a ouvir, em grande parte, ler, em grande parte, textos informativos, ele tende a achar que ele tem que informar o avaliador sobre o assunto. Então, ele dá definições, exemplos, não é isso. O mais importante da introdução é o seu posicionamento, é o que você pensa a respeito daquilo. Você concorda com aquilo? Você é crítico àquela ideia? Qual é o seu posicionamento? O que você pensa sobre aquele assunto? Entendeu? Então, a introdução, basicamente, só tem que ter essas duas informações. O desenvolvimento, vamos lá, eu sempre falo, quando você se posiciona, você tem um motivo por ter se posicionado. Quando você diz que não concorda com alguma coisa, você tem motivos para dizer que não concorda. Esses motivos do seu posicionamento são, basicamente, os argumentos. que eles vão aparecer em que momento? No desenvolvimento. Então, introdução, não é o momento de você ainda dizer o porquê daquela posição. Não é o motivo ainda de você dizer o motivo daquela posição. Isso você vai ter o momento do desenvolvimento. Então, basicamente, desenvolvimento é o quê? É você dar os pontos, os motivos que levaram você a ter aquele posicionamento. Então, assim, eu tenho que pensar, porque, às vezes, eu tenho vários motivos para ter determinadas opiniões, né? E eu não tenho como colocar todos esses motivos no meu desenvolvimento. Então, eu tenho que fazer uma seleção. Conclusão. A conclusão, eu tenho que lembrar que o texto argumentativo, que é o mais pedido nas provas para concursos, de uma forma geral, é um texto de convencimento. É um texto que eu escrevo, porque eu quero convencer alguém de que eu estou certo. É só você se imaginar uma conversa com um amigo. Ele pensa diferente de você, né? Então, eu sou flamenguista e meu amigo é Vascaíno. Eu quero convencer que o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? E não contarei o Flamengo. Então, eu não posso dizer que, apesar de muitos acharem que o Flamengo está por baixo, nós ainda estamos em outro patamar, né? E aí, para eu alegar isso, eu vou ter os meus motivos, não é isso? E, ao final, a minha conclusão, eu vou reforçar isso aí. Afinal de contas, eu escrevi todo o meu texto para te mostrar que, a respeito do Flamengo, é isso que eu penso. Agora, a respeito do Flamengo, o meu amigo Vascaíno Botafoguense pode ter uma outra opinião, né? Vai ser a tese dele. E, para ter essa opinião, ele vai levantar argumentos para mostrar que ele é que está certo. E o Flamengo não é isso tudo que eu penso. Então, olha o texto argumentativo sendo, na verdade, algo que faz parte do seu dia a dia. Quantos daqui já não passaram por uma situação como essa? Discutir a respeito de um time? Discutir a respeito, não é, de algo que aconteceu? Uma decisão tomada por um prefeito? Quando você discute, você não simplesmente diz que não concorda. Você levanta pontos para dizer por que não concorda. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque outros lugares já tentaram fazer isso antes e isso não deu certo. Então, isso são os seus argumentos. Eu tenho que pensar nisso. Ao começar a escrever o meu texto, eu tenho que lembrar que o meu texto é um texto em que eu vou tentar persuadir o meu leitor. Isso não pode sair da minha mente em momento algum. E aí, nessa hora, você vai ver que isso já faz parte do seu dia a dia. O grande problema dos textos para o curso é você organizar essas informações. Então, em geral, a galera se atropela um pouco. Então, antes de colocar ali o posicionamento, ele já começa a colocar os motivos. Então, às vezes, você tem todas as ideias de um texto argumentativo. Basta só você organizar isso aí. E aí, a coisa vai fluindo de uma forma mais tranquila, mais natural. É, professora. Agora vai falar o vascaíno aqui, né? Ela já sabia disso, ela provocou a gente. Você viu, né? Falou do Botafoguense, falou do Vascaíno, ela aqui vai provocar a gente. É, eu acertei, eu acertei. Acertou, meu só. Lembra que o Luiz é vascaíno e o João, ele é botafoguense. O que quem caiu do Botafoguense? É uma provocação. Já vou repensar os próximos convidados da sua questão aí. Não, professora. Eu queria fazer uma... Você tocou num assunto que eu já ia abordar agora com você, que é a questão dos tipos de redação que são cobradas em provas, né? Uma é a dissertação argumentativa, que eu acho que você já conseguiu fazer aí, né? Um bom resumo do que seria essa argumentação dissertativa. E o outro tipo também é a dissertação expositiva, não é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho, já que você já falou da dissertação argumentativa, o que é, quais são as características da dissertação expositiva? Bem, a redação expositiva, você já percebe, porque o próprio enunciado de prova, ele não vai pedir para que você se posicione, tá? E, em geral, essa redação expositiva é aquele tipo de redação que a banca já estabelece para você os tópicos que você vai trabalhar no texto. Então, quando a banca já coloca aqui o assunto, que quer que você produza um texto, redinja um texto, e que esse texto tem que abordar tais e tais tópicos, geralmente de dois a três tópicos, então, ali você já tem uma noção que o seu texto vai ser expositivo. Então, o que vai ser avaliado vai ser o seu conhecimento na área, também a sua capacidade de colocar as ideias no papel de forma mais clara, desenvolta. No entanto, quando a banca estabelece para você os pontos, então, nesse caso, já percebe que o seu texto vai ser expositivo. No entanto, mesmo nessas provas em que o tema é expositivo, a estrutura fica um pouco diferente, basicamente é um texto que a introdução já não é uma obrigação, nem a conclusão. Na verdade, é como se ela levantou para você dois tópicos, olha, eu quero que você, a respeito desse assunto, eu quero que você fale sobre X e Y. Então, é um parágrafo para X, um parágrafo para Y. Mas nesse parágrafo é como se fosse um mini texto. Esse parágrafo vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão também. E aí, o segundo parágrafo, você vai discutir o outro ponto trabalhado, vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Algo menor, em menor escala. Mas a ideia de uma introdução, a ideia de um desenvolvimento, a ideia de um fechamento disso aí, a conclusão, isso vai acontecer também. é como se fosse um mini texto cada parágrafo, tá? Mas, de um modo geral, as bancas trabalham mais a dissertação argumentativa, né? Sim, sim. A dissertação argumentativa, ela é a que, geralmente, é trabalhada. Raras exceções, você vai trabalhar com os positivos. Você sabe, vive de regra. Viver de regra. Quais são os aspectos, né? De um modo geral, todas as bancas e organizadoras costumam valorizar mais na hora de corrigir uma redação? É a coesão textual? É a coerência das ideias? Como a pessoa concatenou as ideias? É a correção ortográfica? Tem alguma coisa que pese mais que as outras? Geralmente, o desenvolvimento das ideias, eles têm um peso maior, tá? A correção gramatical, ela tem, em geral, um peso mais baixo. A preocupação maior é com o desenvolvimento das ideias, a estruturação do texto, a tipologia. Se ele se encaixa naquela tipologia. No entanto, é fundamental, é indispensável que você leia o edital, porque isso pode mudar. Já aconteceu, e ter bancas, que, na hora do edital, surpreendentemente valorizou mais a condição gramatical. Não é o que predomina, não é aquilo que a gente espera, tá? Mas já aconteceu. Então, quando você recebe o edital, lá é colocado o valor que ela vai dar para cada aspecto da sua redação. Isso, antes de você fazer a prova, isso já está lá no edital. Então, é importante você olhar. No geral, o que predomina é o desenvolvimento das ideias, tá? Não a correção gramatical. Não que ela não tenha peso. A gente está falando aqui de concursos cada vez mais concorridos, em que você tem ali a diferença de um ponto, né? Dois, três, faz uma diferença muito grande na clarificação. Então, é importante a gente buscar a perfeição. Tem que desenvolver bem as ideias, tem que buscar uma correção gramatical. No entanto, a gente tem que entender que as ideias, elas pesam mais. E, dependendo do erro gramatical, se ele não for recorrente, vamos imaginar que você, em determinado momento, não colocou ali o acento grave, indicativo de crase, mas o avaliador percebeu que o seu texto tem um bom desenvolvimento, a sua ideia foi estabelecida ali com clareza, você conseguiu cumprir todos os requisitos para a redação, e aquele erro não se perpetuou, você não foi recorrente. Isso, às vezes, é perdoado, não é penalizado. Acontece, tá? Até porque aí a crase também, ele pode ter esquecido, né? O problema é quando põe crase errada, né, professora? Eu sempre falo a questão da pontuação, principalmente nessa hora. A galera fica com dúvida na hora de colocar a vírgula, por exemplo. Eu falo, ó, na dúvida, não coloque. Porque se você não colocar, pode contar com a distração também do seu avaliador. Agora, quando você coloca a vírgula, você chama a atenção. Então, só coloque se você tiver certeza. Assim como a crase, né, também. Que aí, se você botar a crase errada, já era. É isso aí. É isso aí. A professora, eu tinha falado justamente nessa questão de que as bancas, dependendo da banca, elas podem dar um preço maior, seja para a questão da coerência, seja para a questão da argumentação. E aí, o que eu queria acelerar, isso é um gancho para a pergunta sobre o perfil. Essa prova de redação, ela muda de perfil de acordo com a banca, assim como acontece na parte objetiva. Como eu falo aqui, cada banca tem uma forma diferente de elaborar as questões objetivas? Isso também acontece na parte discursiva? Não, e na parte discursiva, essa variação é menor. Há exemplos de bancas bem específicas, como o Sebrasp, agora, que costumam adotar mais o texto expositivo, a gente costuma acompanhar isso em suas provas, mas quando é cargos com a Polícia Federal, com a Polícia Doviária Federal, no geral, a parte dissertativa é muito comum, não tem muita diferença entre elas. O que pode acontecer é que, como você colocou aí, na hora de você valorizar os pontos, pode mudar de banca para banca. Há bancas que são mais rigorosas na questão da correção gramatical, há bancas que não são tão rigorosas, há bancas que são mais tranquilas com relação à estrutura, preferem uma estrutura mais simples, e, no geral, elas preferem uma estrutura mais simples. Aquela estrutura em que você coloca o argumento, por exemplo, e você comprova esse argumento. Então, eles não vão valorizar se a sua comprovação é algo que você tem um conhecimento específico na área. Isso não tem essa preocupação. Mas, no geral, elas predominam, não tem uma variação tão grande de banca para banca, não. A senhora saberia dizer quais bancas que precisam resistir mais à parte gramatical do que à parte de argumentos e vice-versa? Vamos lá. Por incrível que pareça, o Sebrage é uma banca que, na questão gramatical, é mais tranquila. Ela valoriza mais a estrutura mesmo do texto. Mas, bancas como, por exemplo, a FGV valorizam bastante a questão gramatical, dão peso, eles são mais rigorosos nesse sentido. A Silicon, ela valoriza muito a parte gramatical. Inclusive, em suas provas, costumam pesar mais a questão da correção gramatical do que as ideias. A pontuação fica mais voltada para a correção gramatical. Enfim, as principais que a gente costuma trabalhar para concurso, se não serem essas, elas têm. No geral, não. No geral, as outras mais desconhecidas, aquelas bancas que esporadicamente fazem provas para concurso, elas valorizam mais a estrutura mesmo. Professora, pelo que a gente falou, a importância é muito grande ter que treinar a redação. Assim como você treina questões de direito, treina questões de informática, de outras disciplinas, é importante você elaborar a redação também, não é isso? Você acha que o candidato deveria elaborar o quê? uma redação toda semana? E aí, eu já vou um pouco mais além. Cara, como definir esses temas da redação? Ele tem que pedir orientações para os professores? Como é que a senhora pode orientar? Qual são as dicas que você pode dar em relação a isso? Bem, vamos lá, então. A prática é fundamental. É importantíssimo você praticar. Chega um ponto que não alianta mais de você ficar buscando dicas, vídeos, se você pode estar colocando em prática. Então, o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui para você é que não é uma única maneira de você fazer uma redação. Você tem que entender que há várias maneiras de você fazer uma redação. No entanto, é importante você, primeiro, conhecer uma forma de fazer essa redação, treinar bastante essa forma, de maneira que você venha internalizar essa estrutura. É como quem vai trabalhar em um local e ele tem que fazer um relatório. No início, no início, no início, mas depois isso vai ficando mais natural. Você já vai pegando o jeito de começar, o jeito de você desenvolver, o final daquele texto. Você se habitua com aquela forma, apesar dos assuntos irem mudando. Então, quando você entender, peguei um jeito aqui de fazer uma redação, vou treinar isso aqui, vou treinar bastante, e só depois que a gente vê segurança já naquela estrutura, aí sim eu posso ensaiar novas formas de fazer uma redação. Então, não é legal você, toda hora quando vai fazer uma redação, você tentar fazer de uma forma diferente. Ah, eu peguei uma dica aqui, então eu vou fazer dessa forma agora. Você mal se acostumou com aquela forma de escrever, você já vai lá e começa um outro texto com uma outra forma. Então, primeiro, entenda que existem várias maneiras de você fazer uma redação. Há técnicas que vão te falar de perguntas, há técnicas que vão falar de uma introdução roteira, em que você já coloca os pontos que você vai trabalhar, há técnicas que você vai trabalhar com uma ideia, rebater uma ideia de massa. Então, existem várias formas. Uma não é melhor do que a outra, na verdade, uma vai se adaptar melhor a determinado tema do que a outra. Então, primeiro, eu tenho que treinar bastante uma forma de fazer redação e preciso treinar isso ao escolher os temas. Entenda, não tem como falar, por exemplo, sobre a pandemia. Isso é um assunto. Não tem como falar sobre um assunto. Agora, dentro da pandemia, aí eu posso falar de temas. Por exemplo, posso falar da tecnologia, papel da tecnologia no isolamento social que aconteceu na pandemia. Está vendo? eu vou falar de um aspecto dentro desse assunto. Eu não tenho como falar sobre... Vamos fazer uma redação sobre a violência. Não tem como fazer uma redação sobre a violência. Porque é um assunto, é algo muito amplo. Então, eu posso falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Está vendo? Eu estou falando de um ponto dentro desse assunto geral. Mas essa visão, professora... Eu posso falar de violência que é recorrente. O aluno tem que tentar pegar essas dicas com algum professor do que pode escrever, de que tema. porque, assim, senão ele vai começar exatamente a fazer isso. Ele vai falar sobre violência sem pensar que tem que falar sobre violência de forma focada. É interessante conversar com o professor semanalmente, pensar com ele junto com o tema. E a ideia é fazer uma redação por semana? É. Você precisa de uma orientação no professor. Porque o que eu mais vejo também é a pessoa falar assim, olha, não adianta, eu não sei fazer a redação. Mas o problema está justamente porque quando ele vai se propor a fazer a redação, ele não tem um tema, ele tem um assunto. Então, é difícil, realmente. Como eu vou fazer uma redação sobre um assunto? E aí, ele vai ficar perdido porque ele pode falar sobre tanta coisa e, ao mesmo tempo, não falar sobre nada porque ele está falando sobre um assunto. então, é necessário a orientação de um professor. Até para que ele possa te passar primeiro uma forma de fazer a redação, depois, quando você se sentir seguro, passar uma outra forma. Então, se você vai e não está fazendo essa pesquisa sozinho, o que acaba acontecendo? Você acaba ouvindo. Hoje, a dica do professor A, amanhã você vai lá, ouve uma dica do professor X, aí você vai lá, ouve uma dica do professor Y. E não é que um seja melhor ou pior do que o outro, mas porque você, na verdade, com várias dicas, não consegue colocar nada em prática. Sim. Então, eu queria saber isso. Aí, cria o quê? O bloqueio. Aí, você cria, na verdade, um problema muito maior. Porque, quando você cria um bloqueio, você realmente estabelece que, para você, ó, redação não dá muito mais o seu uso. Aí, você vai fazer todo um trabalho para desbloquear esse aluno, entender que, sim, ele pode. Então, se você não tem prática, nunca teve uma orientação, busca a orientação de um professor para te ajudar aí. Para que, de fato, você não perca tempo. Porque aí, você vai apesar do tempo. E não adianta ele fazer e não apresentar também para o professor corrigir, né, professora? Sim, a correção para saber que, às vezes, você fez uma redação em que há contos que você já entendeu. Às vezes, no seu texto, a introdução, ela é muito boa. Mas, o seu desenvolvimento é que apresenta alguns problemas. Então, não é que a sua redação, ela é toda jogada fora. Não. E aí, você vai trabalhar e vai tentar melhorar nos pontos que você tem uma debilidade, não um texto como um todo. Mas, não é possível, por exemplo, o candidato aprender a fazer uma autocorreção? Ou ele tem que estar em um nível muito bom para fazer isso? Dá para fazer uma autocorreção desde que você conheça uma estrutura. mas, assim, não é legal. Primeiro que essa autocorreção, o ideal é que você não faça logo que você termine esse texto. Você não tem o distanciamento necessário dele para você conseguir entender que ele está uma ponta de clareza, por exemplo. Logo que a gente acaba descrevendo uma coisa, as ideias ainda a gente dá em nossa mente. Então, quando você está lendo ali, você já completa aquelas ideias sem você perceber. Então, o ideal, por exemplo, é você, então, fazer uma redação e depois de alguns dias você vai desengavetar aquela redação e tentar ver se realmente tem clareza ou não. Geralmente, aí você percebe aquilo que você escreveu, que naquele momento parecia muito claro, na verdade, não é tão claro assim. Mas, como você mesmo falou, o ideal é você buscar a ajuda de um profissional, de um professor, porque ele vai te dizer com mais com mais clareza o que, de fato, você precisa melhorar. Às vezes, você já está bom em uma determinada parte no estudo do seu texto, mas a sua conclusão é que não está ruim, não está boa, quer dizer. Então, você vai pegar técnicas e formas de melhorar essa conclusão. Muito bom. Professora, antes de a gente entrar às sete dicas que a senhora mesmo alistou para as dicas de redação, eu queria saber qual o tempo máximo da prova que um candidato deve dedicar à elaboração da redação. A senhora considera que o limite deve ser de, no máximo, uma hora? É, isso aí depende do tempo dado para fazer a prova e a quantidade de questões na prova objetiva. Mas, no geral, uma hora é um bom tempo para você fazer na redação. Pela proporção do que a gente costuma acompanhar no tempo de prova e número de questões, uma hora ali é um bom tempo. Então, quando você estiver, por exemplo, treinando a sua redação em casa, um dos pontos é você observar quanto tempo em média você está levando para fazer essa redação. Conforme você vai treinando, é normal que esse tempo vá diminuindo. Porque, como eu falei, você já vai ganhando habilidade com relação à estrutura. Você já sabe como começar, já sabe qual é o próximo passo. Então, isso já vai vir de forma mais internalizada. Fica mais natural para você. Mas, em geral, uma hora é um bom tempo para você fazer a redação. Ou seja, a reforção que a professora disse, uma hora e você, durante a preparação para o concurso, você ir treinando essa questão da gestão do tempo. Sim. Por isso que é bom você... Só pode falar. Por isso que é bom quando você se procura fazer a redação, você ir para uma forma de um canto isolado e não ficar interrompendo esse processo. Você ter uma noção de quanto tempo você leva, de fato, para fazer uma redação. Então, assim, você não consegue ter essa noção se você, por exemplo, começa a fazer redação na sala ou em qualquer lugar ou para para beber uma água, fazer uma coisa, volta. prepara o ambiente para você fazer a redação, se for o caso, faça uma pesquisa sobre o assunto antes e quando você falar assim, agora sim, eu vou começar a escrever. Aí você já tem uma noção, já trabalhar com uma noção de tempo. Pera aí, eu comecei a escrever agora, com o tempo que eu estou levando para fazer em média. E observar essa evolução, se você está conseguindo diminuir isso. Pois é, então, vamos lá, pessoal, treinar, fazer esse colado e agora, prestar atenção nas sete dicas que a professora Maria Alvarenga a gente separou para a gente. Então, tá bom, primeira dica aí, vamos lá, primeira dica é ler atentamente a proposta de redação na prova. Nessa hora, galera, sublinhe as palavras mais importantes. Eu percebo que, às vezes, o primeiro desafio, a maior dificuldade que o aluno tem de entender o que será mesmo, o que de fato eu tenho que falar. ficar atento àquela proposta para você não fugir do tema. Você pode estar falando algo que pertence àquele assunto, mas não é exatamente o tema que a banca fugiu. a fuga do tema é uma realidade. Às vezes, o texto é muito bom, mas ele não está de acordo com o que foi pedido. Professora, eu lembrei de uma coisa aqui que tem muitos textos em redação, às vezes, aqueles textos introdutórios, motivacionais que são colocados ali no caderno de provas, e eles podem servir como uma referência para a produção da redação, correto? Mas também, o candidato não pode pegar esses textos e colocar ali na redação de uma forma de escrita diferente. Tem muitos candidatos que fazem isso, não é, professora? Sim, olha só. Aqueles textos de apoio são importantes, até para você entender melhor o tema. Exatamente. Legal. A gente vai lendo o texto de apoio e vai entendendo de uma forma geral o entendimento da banca sobre aquele assunto. Ah, ele quer que eu fale sobre a violência, mas ele focou ali a presidência de violência contra a mulher e ele focou ali de pontos de violência doméstica, em geral, aquela coisa toda. Então, você já vai brigando, isso deixa mais claro para você o posicionamento. O que você pode tirar dos textos de apoio? Uma pesquisa você pode tirar, se lá foi colocado no texto de apoio, uma pesquisa realizada pelo IBGE, por exemplo, aquilo pode ser retirado porque essa pesquisa é de domínio público. Se colocaram ali, por exemplo, o fato noticiado, o fato noticiado pode vir também como exemplo no seu texto, isso pode vir. O que não pode acontecer é você pegar o posicionamento desses textos de apoio, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, ser uma paráfrase desse texto, mas você pode pegar informações ali desse texto. Vamos lá, professora, depois dessa primeira dica, vamos à segunda dica da prova de redação. Então, olha só, a segunda dica é a seguinte, tem que se posicionar de forma clara, se posicione de forma clara sobre o tema proposto. Então, use palavras que deixem o seu posicionamento explícito e claro, então usem palavras fortes como inadmissível, sustentável, essas palavras mostram que você se posicionou ou dizer que algo cumpriu o seu papel fundamental, que é dica ou daquilo. Então, essas palavras facilitam a vida do seu avaliador, porque ele precisa saber se o seu texto obedece uma tipologia, que é a argumentação. E uma das dúvidas, uma das coisas que ele vai buscar na sua introdução é esse posicionamento. Então, se você coloca de forma clara, com palavras que mostrem ali que você concorda ou discorda de algo, você facilita a vida do seu avaliador. E claro que facilitando a vida do seu avaliador, ele vai te retribuir com boas notas, não é? Então, assim, não tenha medo de colocar palavras que mostrem o seu posicionamento. Então, professora, para o candidato que ele precisa justamente criar, fortalecer esse posicionamento, encontrar as palavras fortes, que consigam reforçar esse posicionamento nele, a senhora recomenda a importância da leitura para que ele construa os melhores argumentos, escolha as melhores palavras, sobretudo a leitura de livros, jornais, revistas, jornais de preferência mais recentes também? Sim, mas ao ler sobre assuntos, eu sempre aconselho meus alunos o seguinte, quando você, caso você perceba que algo é muito discutido, falado, no nosso dia a dia, e volta em volta temos pontos e assuntos que são mais discutidos, que ganham mais repercussão, você primeiro vai lidar com os textos mais informativos para você conhecer melhor a questão do discutido. Mas depois, é bom você pesquisar autoridades que falam sobre aquele assunto, é bom você ler textos que têm um posicionamento divergente. Leia também de pessoas que são contrárias a tal ideia e textos de pessoas que são favoráveis a tais ideias. A gente tem uma tendência a já se posicionar de uma forma muito planada diante das coisas. Então, às vezes, é necessário você ouvir os dois lados, ler textos em que autores que são autoridades no assunto se posicionam, também vai te dar uma base, pois você vai fazer a mesma coisa. E você só ler em eixos informativos, o texto argumentativo de fato vai ficar algo que você só tem com orientações. Às vezes, é necessário você ler um pouco também esse tipo de texto. O ideal é você, então, primeiro, ler para se informar sobre o que está sendo discutido, primeiro se importe em isso que eu digo e leia textos que tenham posicionamentos antagônicos. Não é porque você é favorável, já conheceu o assunto e é favorável a tal ideia, que eu não possa ler um texto de alguém que pensa o contrário, pelo contrário. Aquele que pensa de forma contrária pode me dar ideias na hora de argumentar, porque quando eu for argumentar, eu já vou pensar na contra-argumentação. Eu sei que quem pensa diferente de mim já tem esse e esse argumento, então, eu já posso usar isso como estratégia também. Vamos agora para a terceira dica, professora. Vamos lá, então. Bem, a terceira dica é você pensar nos seus argumentos antes de você colocar no papel. Galera, olha só, como eu falei, às vezes, quando você se posiciona e diz que algo é inadmissível ou quando você diz que algo foi fundamental para o sucesso ou para ajudar a sociedade, você tem vários motivos, às vezes, para ter aquele posicionamento, mas o fato é que nem todos esses argumentos podem estar naquele texto pela questão do espaço, pelo número de linhas. É melhor você trabalhar com poucos argumentos de forma organizada do que ser um texto com excesso de argumentos que eu não desenvolvo nenhum deles. O que vai valer ali vai ser a forma como você desenvolve os seus argumentos, não a quantidade. Então, eu tenho que pensar bem aquilo que eu vou colocar no papel. Afinal de contas, às vezes, eu posso ter um argumento, posso ter um motivo, mas vamos ser sinceros, às vezes, eu não tenho conhecimento aprofundado para desenvolver aquele argumento. Quando eu coloco um argumento no papel, eu vou ter que comprovar aquilo ali, eu vou ter que usar alguma estratégia argumentativa. Não basta eu simplesmente jogar aquele argumento, mas vem cá, eu tenho que mostrar para o meu leitor como ele observa aquele argumento no dia a dia. Então, nessa hora, se eu tenho aquele argumento, mas não tenho conhecimento para desenvolvê-lo, é melhor não colocar. Por isso, o ideal é você primeiro demonstrar, se for o caso até... Eu sempre dou uma dica seguinte, quando você diz que é algo inadmissível, eu esqueço da tese, do seu posicionamento. Nesse momento, para o seu texto, transforma, eu tenho uma pergunta para você, por que que é inadmissível? Nessa hora, vão surgir alguns motivos, faça uma lista, uma parte da prova ali, faça uma listazinha, e aí você pensa, olha, cara, eu vou colocar isso, esse e esse ponto. Você está selecionando, você está pensando no que vai para o seu texto, porque na hora em que a gente está escrevendo, há uma exclusão de ideias, e você coloca uma coisa, e depois é aquela ideia muito boa que você colocou, você esquece, não é? Então, aquilo que você pensou que seria legal, mas depois colocando no papel, você viu que não funcionou, porque você não conseguiu desenvolver, o ideal é fazer o quê? Um planejamento. Pega ali, transforma a sua tese em uma pergunta. Se você disse que algo é inadmissível, então, por que que é inadmissível? Se você disse que algo é importante, por que que é importante? Esses porquês, na verdade, vão ser os seus motivos, são os seus argumentos. Pense ali, faz uma seleção e veja o que vale a pena ir para o seu texto. O ideal ali, pelo número de linhas, os dois argumentos estão em bom tamanho. E, professora, nessa argumentação, vale a pena fazer, referenciar essa argumentação, citar autores famosos, fazer correlações históricas, citar alguma pesquisa recente, de repente até do próprio IBGE, a ideia é tentar procurar, referenciar essa argumentação na medida do possível? Sim, essa é a parte que a gente fala da estratégia argumentativa. Não adianta eu simplesmente colocar o meu argumento, mas não comprová-lo. A comprovação vai partir disso que você acabou de falar, Fernando. Vai ser uma referenciação através de uma pesquisa, lembrando que quando você coloca uma pesquisa, você tem que dizer a frente de onde que é essa pesquisa, há pesquisas que são difíceis de a gente memorizar, mas outras que não são tão difíceis assim. Cuidado, inclusive, quando você diz que uma coisa, a maioria é uma coisa ou outra, porque a maioria é uma expressão que você tem que ter algum embasamento. Vamos passar a ideia de que a coisa é uma sensação sua. Então, referenciar, mas olha só, fatos noticiados também é uma forma de comprovação. Tem que ser largamente noticiado. Então, por isso é importante você manter informado. Então, algo que aconteceu e repetitivo pode comprovar a sua argumentação. O mais importante, tem que buscar uma forma de comprovação. Nessa hora, a galera peca muito, coloca o argumento e não comprova. Isso aí é geralmente que ele tira no pé. O argumento é muito bom, mas não houve nenhuma comprovação, nenhuma referência. a sua argumentação. Então, tem que treinar essa estratégia argumentativa. Ela tem que aparecer. E o que ele faz quando ele não sabe de nada no tema? Aí fica difícil ele criar as argumentações, citar os autores, os especialistas. Como é que na hora H aparece um tema que a pessoa nunca ouviu ou nunca leu? O que ela faz? Então, aí nessa hora que eu falei, os fatos noticiados geralmente ajudam, porque um fato noticiado, ele não é noticiado simplesmente em um meio de comunicação, isso aí vai ser batido, falado, então, é mais fácil ele lembrar de algo que está sendo repercutido no noticiado, um caso específico, do que propriamente um autor, uma autoridade no assunto. Mas não tem jeito, galera, tem que se manter informado, os temas não vão pedir nada específico de uma área, então, por mais que algo passe pelo campo jurídico, não é algo que só um advogado possa falar sobre aquilo, por mais que algo passe pela área da saúde, não é algo que só o médico pode falar por aqui, né? Então, em geral, esses temas vão levar em consideração o quê? O que acontece é a sua volta, não dá, né, para a gente ser aquela pessoa isolada, mas tem que ser aquela pessoa que se mantém informada, hoje é muito fácil, é bem mais fácil se manter informado, né? No entanto, eu tenho que buscar de fato a informação, tá? Não dá para, a minha base de informação, minha fonte de informação, não pode, não podem ser as redes sociais simplesmente, né? Ah, com base no Facebook, com base no Instagram, não dá, simplesmente para eu afirmar coisas, eu tenho que buscar me informar, assuntos que costumam ouvir ali, né, né, cultura, tecnologia principalmente é o ponto de estar sendo muito discutido entre as últimas provas, se você observar as últimas provas, bancas de uma forma geral, tem trabalhado muito essa questão da tecnologia em vários aspectos, então, tem que se manter informado. Agora, professora, vamos, agora para a quarta, é a quinta dica, assim, numa tacada só, que nem na sinuca, quarta dica, professora. Então, a questão da correção, né, eu sempre dou uma dica que é a seguinte, olha só, deixe a sua redação para fazer logo no início, só se justifica você deixar a sua redação para um pouco depois, como você observa que a banca na prova por exemplo de língua portuguesa ou alguma coisa de língua pública vai trabalhar com aquela temática, então é legal você fazer a parte objetiva, até para você ter mais, se unir de mais informações, mas no geral, comece a sua prova pela redação, comece pelo rascunho, você vai fazer um rascunho da sua prova, mas deixe essa correção, para aquele momento da correção, no primeiro momento você fica preocupado com as ideias, né, o desenvolvimento, a organização, então essa questão da correção gramatical, fique tranquilo que você vai ter um momento para, né, se preocupar com isso, que é a correção do seu texto, quando você passar aquele texto ali, deixe para fazer isso no final da sua prova, olha só, então você vai começar pela prova, você quando terminar o seu texto, você vai fazer a sua prova objetiva, claro, tendo atenção naquela questão do tempo, afinal, você precisa saber, você precisa reservar um tempo ainda para passar o meu texto ali, e deixe para fazer a correção ao final, porque você ganha um distanciamento desse texto, você de fato vai conseguir compreender se por um acaso aquele parágrafo ficou de fato claro ou não ficou, ficou truncada, alguma coisa que parecia tão claro para você há algum tempo atrás, você vai olhar ali e não está tão claro assim, e ali você consegue perceber melhor esses erros, tá, essas debilidades do seu texto, aí sim, nesse momento, se preocupe com a questão da correção gramatical, coloque em prática tudo que você aprendeu nas aulas para as questões objetivas de língua portuguesa, a questão de você transformar os períodos em um só para o que foi mais direto nesse texto, a questão da acentuação, a questão da crase, a questão ali dos pontos que vão ser a sintaxe, a concordância, tá, então, ali você vai se preocupar de fato com essa parte da correção. Quando passar o seu texto ali, uma coisa que todo mundo tem, quando a gente vai escrever o nosso texto, todo mundo dá vontade de mudar alguma coisa, não é verdade? Você escreve uma coisa quando você vai dar sempre aquela vontade de mudar alguma coisa, combine com você uma coisa, quando a gente vai passar no meu texto ali, eu não vou mudar nada, o que eu tinha que mudar, eu mudei ali no rascunho, porque o que que eu vejo acontecer? A pessoa resolve na hora que está passando a limpo, a caneta, resolve trocar uma palavra, aquela palavra apesar de ter o mesmo significado, mas já tem um gênero diferente, já não combina mais com aquela palavra que está à frente, eu tenho que mudar aquela outra palavra, quem muda a outra, quem muda a estrutura, quando você se dá conta, você está fazendo um texto, a caneta, e ali você está produzindo novamente, então todo aquele processo de você corrigir o seu texto, ele é jogado por água atrás, é nessa hora que você tem erros, às vezes, primários, porque você está preocupado ali com as ideias, entendeu? Então, passou a caneta comigo, não vou mudar nada, porque se eu mudar alguma coisa aqui, vai dar problema. Então, essa foi, no caso, a quarta dica do Rascun, e a quinta dica que é fazer primeiro a redação depois, não, no caso, a prova objetiva, primeiro a... Fazer a redação primeiro, prova objetiva, só depois, para o tipo, fazer a correção, tá? Existem pessoas, inclusive, eu converso com alguns amigos que são de rodados, que eles usam essa estratégia, por exemplo, quando vai fazer a peça do processo, né? Eles costumam fazer, redigir o texto um dia, e deixar para poder corrigir esse texto às vezes no dia seguinte, porque ele vai ter mais clareza nessa correção, né? Então, na prova você não vai ter tanto tempo assim, então você pode usar essa técnica, mas é importante estar atento a questão do tempo, apesar de você, em muitos casos, não entrar ali com o relógio, não poder de maneira nenhuma olhar o celular, o fiscal da prova, ele fica mostrando ali para você quanto tempo falta para a sua prova, então dá para você se organizar. Perfeito, então, agora vamos para as duas últimas, as duas últimas dicas de redação, já tem gente escorrendo lágrima, não está nos cadernos, mas fica a professora achando que não sabe o que vai fazer na prova de redação do curso, sexta dica e aí a senhora já pode me andar para a última dica que a gente já está com, já estamos à reta final do episódio de hoje. Tá, a minha próxima dica, vamos lá, vou levar em consideração que você já está passando o seu texto a limpo, você já está passando o seu texto a limpo, capricha aí na formatação do seu texto, é o momento em que vai chamar a atenção do seu avaliador, primeiro contato que ele tem, né? Então, uma letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível, põe isso com você, tá? Então, eu sempre falo para os alunos o seguinte, olha, na prática a gente sabe que quando a gente muda a caneta isso altera a nossa forma de escrever, na verdade, tem pessoas que se adaptam mais àquela caneta mais escorrendo, regadia, aquela com a ponta mais grossa, outros, a letra claramente fica diferente quando você usa uma caneta de ponta fina, já é bom você saber com que tipo de caneta a sua letra fica melhor com o dia da prova que você já tem infinito, tá? Parece um detalhe pequeno, mas isso para quem escreve aí em 30 linhas sabe que a letra fica diferente mesmo quando a gente quer não tacar aquela caneta que a gente está acostumado. Então, já tem que estar atento, porque a sua letra tem que ser legível, tá? Outra coisa, a formatação do seu texto já vai falar daquilo que é a primeira coisa que chama atenção do seu avaliador. Então, qual é o limite? eu escrevo até o final da minha folha? Não, até o final da sua linha. Evite de escrever após a linha. Mesmo que você tenha aquela parte ali em branco de papel, divida a sua palavra. Se não cabe a palavra ali naquela linha, faça a divisão e nessa hora você vai colocar em prática os seus conhecimentos de separação filábrica, tá? Não vá separar também a palavra de qualquer forma, não. Evite nessa separação de deixar uma letra isolada na linha seguinte. Se é uma letrinha só, não tem problema de você colocar e passar um pouquinho. Se isso não for recorrente, não vai ter nenhum problema. Mas é muito legal quando a avaliadora se depara com um texto que além de uma letra legível, você percebe que há uma preocupação com a formatação do seu texto. Eu costumo fazer aí uma comparação que é como quando o professor pede um trabalho ao aluno e tem aquele aluno que entrega o trabalhinho todo arrumadinho, com aquela capinha direitinho, e aquele aluno que traz um trabalho que falou tem coisas interessantes, mas vem todo amassado, todo sujo, né? Causa um arraio ali no professor, um avaliador que fala assim, olha, não teve nenhuma preocupação ali para fazer aquele trabalho. Professora, você me lembrou uma história aí agora da minha época do colégio, porque eu sempre fui um cara que não tinha, eu não tenho uma caligrafia muito bonita, né? E aí teve uma vez a professora de história, né? No meio da turma toda, né? Caramba, Luiz Fernando, aí deu lá a nota, acho que foi oito, alguma coisa assim, né? E falou, só não tirou mais porque não sou obrigado a entender hieroglifos. É mais ou menos isso, se o candidato não consegue, né? Colocar ali uma letra legível, a tendência é que a nota dele seja reduzida, né? É por um detalhe que é, né? Entre uma coisa seria boba, né? Eles falando aqui de tantas coisas, tantas dicas, e ele perdeu pontos por causa de letra. Então, assim, ele não vai exigir uma letra bonitinha, aquela coisa redondinha, mas que seja legível, né? E perde ponto por rasura também, não? Perde, perde ponto por rasura. Olha, e tem uma rasura que muita gente não percebe. Ao escrever, às vezes a pessoa faz um é e fica muito fechado, e ele tende a passar a caíta ali algumas vezes para poder abrir aquele é. E aquilo ali não é uma rasura. e aí a banca tira pontos como erro de ortografia, tá? Então, se você percebeu que não ficou legível que você, de fato, errou naquela palavra, é aquele risco um só, não vai tentar apagar a palavra, não vai apagar o meu erro aqui, não, não vai apagar o erro. Coloca uma linha simplesmente e escreva como seria a palavra. Não precisa colocar entre parênteses, não precisa colocar ressalva, não precisa colocar divo, nada disso, você colocar dois pontos, é só errou. Entendeu que errou? Por mais que você tenha percebeu que ali a letra E ficou com cara de I, e aí não vai adiantar você ficar passando caneta várias vezes tentando abrir aquele E, não. É mais fácil você riscar e escrever normalmente na sequência. Pois é, geralmente eu tenho essa dificuldade mesmo, porque a gente que a jornalista escreve tanto no computador, escreve no computador na fotografia. E aí uma dica que a senhora falou agora da linha, da marcha, da folha, uma dica que eu aprendi para o resto da vida. Palavras com duas letras iguais, assessoria, por exemplo, assessoria, mas aí você precisa dividir porque não cabe. Então você deixa um S e aí o outro S você escreve na linha seguinte, você não separa os dois S, quer dizer, você separa os dois S's. Mas os dois S's não ficam juntos quando na margem da folha acaba o espaço. Porque você tem que ver a palavra. É a mesma regra da separação silábica mesmo. Já vi falando, por exemplo, separando as palavras e ele é o nosso S, porque ali eu vou colocar essas regras em prática. Então, já vi caso os dois R's ficarem juntos, essas questões. Ou quando separar, deixar uma única letra sozinha do outro lado, não pode. E cuidado com a divisão de algumas palavras que você pode ter uma palavra chula. Então, se tem lá a palavra disputa, aí você vai lá e coloca diz e vai na puta lá do outro lado, não pode já. Não pode sozinha, entendeu? Então, assim, você tem que pegar e nesse caso é melhor deixar o espaço e colocar disputa junto. E assim, muito bom. essa foi ótima. Professor, qual a sétima e última dica? Então, a minha última dica é sobre o título, galera. Tem muita gente que me pergunta a respeito do título, né? Ó, título não é obrigatório, tá? A não ser que a banca coloque isso, vai colocar na sua prova. Quando você pegar o seu caderno de questões, no momento para falar sobre a prova, te dar o tema, ele vai colocar ali que é obrigatório o uso do título. Se isso acontecer, eu já chamo a atenção para um ponto. Coloque um título provisório, coloque um título provisório, tá? Eu sei que o título é a última coisa que você faz porque é como se fosse ali algo que fala a respeito do texto, o texto não está pronto, tá? Mas coloque algo provisório ali porque é muito comum as pessoas esquecerem depois de colocar o título, tá? O título não é uma manchete de jornal, tem gente que acha que o título é uma manchete de jornal, tem que ser algo criativo, algo que tenha que brincar alguma coisa assim, ou algo que... É qualquer coisa que fale a respeito do seu texto. Você não vai ser avaliado se o seu texto, se o seu título é bonito, se ele é criativo ou não. Só tem que ser um título, algo que fale sobre o seu texto. Você pode ter feito algo da conclusão e aquilo ali servir como título, tá? Mas tem que ter. Evite verbos, evite verbos nesse título. Não coloque, porque aí você não precisa colocar pontuação, não vai colocar ponto no título, tá? Evite os verbos, não vai ter pontuação. E outra coisa, não pule linha do título para o texto, não pule linha do título para o texto, você vai centralizar esse título. Em geral, quando as mantras pedem título, elas costumam, no colo, na folha, né, do texto, colocar uma linha já centralizada. Se isso não acontecer, você vai centralizar esse título e você vai escrever na linha de baixo. Normalmente, nada de pular, você não pula linha nessas provas. Banca não pediu o título, não coloque. Você não é penalizado se você colocar, mas é bom não colocar. Sabe aquela coisa? Faz o que está sendo pedido, não faz além do que está sendo pedido, não. Em geral, quem faz, quem elabora aquelas questões, eles gostam, priorizam os alunos que fazem aquilo para ser pedido. Você tem que seguir o comando. Não pediu para colocar o título, por que que vai fazer isso? Né? Agora, é uma exigência. Lembre-se de um título que tem que ser exigido. Se a banca não fala nada, não é para ela por título. Muito bom. Perfeito. Então, podemos encerrar. Professora, muito obrigado por essas sete ditas maravilhosas. Seja muito, sempre muito bem-vindo às portas do Hora do Pessoal. Muito obrigada. Fica à vontade para se despedir, para dizer aos nossos alunos o que que eles têm que fazer para atingir a nota máxima de uma prova de redação. Então, é isso, galera. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Espero que essas dicas tenham ajudado. Não tem essa história de que você não é capaz de produzir um texto. Você já faz isso no seu dia a dia. Às vezes, a gente só não se dá conta disso. e é treinar. Tenha bastante porque você é capaz de fazer o que todo mundo é capaz de fazer no texto. Luiz Fernando, muito obrigado por mais essa contribuição aqui. E eu quero agradecer a participação. Agradecer também a professora Maria Guarenga por ter aceito o nosso convite de vir aqui conversar com os nossos alunos, os nossos futuros alunos. E quero aí mandar um abraço a todo mundo aí que vem aí curtindo o Hora do Concurso que tem mandado para a gente mensagem de incentivo. Muito obrigado a todos. Podem ficar aí atentos que vão vir novas entrevistas maravilhosas com muitas dicas para que vocês consigam acelerar a sua aprovação rumo a uma carreira pública. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. E, pessoal, não deixe de seguir as nossas redes sociais arroba negraucultural lá no Instagram. Estamos no Facebook. Telegram para você ficar sabendo sempre que um novo episódio no caso quando esse episódio vier ao ar você ficará sabendo através das nossas redes sociais se vocês estiveram seguindo. E ele estará publicado lá no Spotify Google Podcast e as outras plataformas de distribuição de podcasts. Então, fiquem todos na paz e até a próxima! Música 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 Se você gostou do podcast Hora do Concurso não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba degraucultural até o próximo episódio até o próximo episódio